Música Sobre honestidade Na lavoura dessa vida, desde cedo eu belegei Recordo cada semente que na terra eu seputei E tive que aprender que eu só podia colher da árvore que eu plantei Aprendi que muito cedo o cabra já é testado Pois sempre tem dois caminhos, frente a frente, lado a lado E a gente tem que escolher a estrada a percorrer e o caminho a ser trilhado Não sou culto nem letrado Vermelho falo vermelho Caminho de pé no chão e nunca achei isso feio Feio é quem não aprendeu a cuidar do que é seu pra cobiçar o alheio Eu já vi muita família passando por precisão Cinco, sete até dez filhos numa seca do sertão No meio da desigualdade, vencendo a dificuldade e nenhum virá ladrão Todo dia eu peço a Deus saúde pra trabalhar Que me dê sabedoria e coragem pra lutar E que eu perceba sim que só vem até a mim aquilo que eu for buscar Que eu não sinta inveja da riqueza de ninguém E se um dia eu enricar Que eu não esqueça também que granfino da ralé o cabra é o que é E não aquilo que tem Aquilo que tem valor, dinheiro não vai comprar Sentimentos Atitudes Histórias pra se contar Todo o resto é passageiro E no dia derradeiro ninguém consegue levar Será mesmo, meu povo? Será mesmo que compensa ter barco, moto, carrão Ter conforto e segurança Morando numa mansão Mas quando olhar no espelho dá de cara com um ladrão E olhando pro espelho E olhando pro espelho, refletindo a consciência É que a gente descobre sem precisar de ciência Com toda simplicidade Caráter e honestidade vem de dentro da essência E é justo essa essência que mostra nossa beleza Seja o cabra rico, pobre, plebeu ou da realeza Ter na conta honestidade é nossa maior riqueza Eu sei que a chuva é pouca Que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Quando o ronco feroz do carro pipa Cope a força do apoio do vaqueiro Quando o gado berrando no terreiro Se despede da vida do peão Quando o verde eu procuro pelo chão Não encontro mais nem mandacaru Da tristeza ter que viver no sul Pra morrer de saudades do sertão Eu sei que a chuva é pouca Que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvida Essa forma de vida tão medonha Mas ainda me mata de vergonha Os currais, coronéis e suas cercas Eu pensei nunca mais sofrer da seca No nordeste do século XXI Onde até o voo troncho de um anum Fez progressos e teve evolução Eu sei que a chuva é pouca Que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Israel é mais seco que o nordeste Mas nem tanto se veste de fartura Dando força total à agricultura Faz brotar folha verde no deserto Dá pra ver que o desmando aqui é certo Só pra voto mais falta competência Pra tirar das cacimbas da ciência Água doce que serve à plantação Eu sei que a chuva é pouca Que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Eita, grande Flávio Leandro O cheiro, meu filho É, compadre O que é que é? Ai A tua milha Amém 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 Obrigado.